Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo eu vou trazer pra você uma dica super maneira aí Que é um menu secreto no seu Galaxy, no seu smartphone da Samsung, beleza? Aqui eu tô usando o meu Galaxy S20 Ultra Mas você pode usar aí também o seu Galaxy Note 10, Note 10 Plus, S10, S10e, S10 Plus Enfim, qualquer aparelho da Samsung que você tiver, você vai poder utilizar pra fazer esse tutorial, beleza? Então vem comigo pro vídeo E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Fio Cassiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal Aqui eu falo sobre tecnologia, então se você gosta desse tipo de assunto Já aproveita, já dá aquele voto de confiança Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que eu subir um vídeo novo E também vai deixando aquele like, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo Lembrando que tudo que eu tô mostrando aqui é apenas um tutorial Ou apenas uma função que já tem nos smartphones Porém, eu não me responsabilizo se você mudar alguma opção e danificar o seu aparelho Eu sugiro que você só mexa no que eu vou te mostrar aqui Basicamente pra você acessar esse menu secreto Você vai vir aqui no seu discador, tá? No seu discadorzinho normal aí Você vai digitar asterisco, jogo da velha, 0, asterisco, jogo da velha Pronto, aparece esse menu aqui pra você Nesse menu aqui você vai poder fazer vários testes no seu smartphone Principalmente se você comprou ele aí de segunda mão Que eu não sugiro, que eu não indico Mas caso você já tenha feito isso E você quer saber se aquele aparelho tá com algum problema Se tá com algum pixel queimado ou com algum defeito Você vai poder utilizar esse comando, esse menu aqui pra fazer esse teste Por exemplo, aqui nos três primeiros aqui Ele vai mostrar as cores da tela Pra você identificar se tem algum defeito na sua tela O primeiro aqui é o red Ele vai deixar a tela toda vermelha O segundo aqui é o green Você vai deixar a tela toda verde E o terceiro é o blue A tela vai ficar toda azul Aqui na segunda fileira tem receiver, vibration e mega cam O que ele vai fazer aqui? Quando eu clico aqui em receiver Ele vai fazer um barulhinho aí Não sei se vocês vão conseguir ouvir bem Mas é pra mostrar que o seu receiver O receptor do seu smartphone O receptor de dados da sua antena Vai estar funcionando direitinho O segundo aqui da segunda fileira é o vibration Você clica nele, obviamente ele vai começar a vibrar Vai mostrar que o motor de vibração do seu smartphone Está funcionando perfeitamente bem Aqui no mega cam Você vai clicar Ele vai fazer um teste com todas as suas câmeras Aqui no caso o HDR automático Com flash ligado da câmera traseira Aí você bate uma foto No caso aqui ele não identificou nada Agora ele bateu a foto ali Vamos lá, vamos fazer aqui novamente HDR alto Na câmera traseira com flash Beleza? Aí ficou verdinho ali Ele conseguiu bater a foto E está ok Então a gente vai e passa para a próxima A segunda câmera traseira Que é a câmera ultra wide Ó, ele vai ali Ele vai fazer um testezinho de novo Vou dar um toquezinho aqui Já passa para a terceira câmera Que é como se fosse a câmera macro, né? No caso ele vai bater a foto ali Com flash, com HDR e tudo mais Ele está identificando que não está focando Aí ele dá Ele faz esses três testezinhos ali Se estiver errado Ele volta para o normal No caso ele está dizendo que está com algum problema Então aí volta aqui Vamos fazer de novo Fez a primeira foto Beleza Vamos para a segunda aqui Com a ultra wide, né? Com a grande angular Vamos bater aqui Beleza Saiu Agora com a macro Vamos ver se ele vai focar ali Pronto Já foi também Beleza Fez aí os testes Com as três câmeras traseiras Todas elas estão funcionando Perfeitamente bem No próximo menu aqui É o menu de sensor Ele vai medir O sensor do barômetro O giroscópio E o sensor magnético E também aqui O fingerprint test No caso É para mostrar Que o sensor de impressão digital Está funcionando bem Olha aqui Ele já faz o teste Ele já faz o teste Beleza Passou tudo certo As informações do sensor São dados mais técnicos, né? Mas você já tem informação Sobre que o seu sensor está funcionando direitinho Beleza? Nessa parte aqui Vamos voltar O próximo aqui É o touch Para você saber Que o seu touch screen Está funcionando Vou passar o dedo aqui Ele vai Marcando ali Exatamente onde o meu O meu dedo está passando Então quer dizer Que o meu touch screen Está perfeito Você pode fazer esse teste No seu também Beleza? Tudo aqui Tudo que eu passar aqui O meu touch Está perfeitamente bem Esse daqui É para ver se o touch Está legal Vamos voltar aqui Não, na verdade Tem que terminar, né? Para você sair Você precisa terminar De rabiscar aqui Esses quadradinhos Prontinho Beleza? Finalizei ali Ele voltou ao normal O próximo aqui É o speaker Ele vai fazer um teste Para ver se os alto-falantes Estão funcionando bem Você dá um primeiro toque Ele faz um barulho Com os dois alto-falantes Dá mais um toque Só com o alto-falante da direita E mais um toque Só com o alto-falante da esquerda Beleza? Já faz esse teste aí também O front cam É a mesma coisa Do teste lá Da outra câmera, tá? Ele vai fazer um teste Com a câmera frontal Nesse caso aqui Ele avalia Ele analisa tudo bem Está tudo certo Está funcionando Aqui nessa opção Grip Sensor É um sensor de pegada Vamos dizer assim Conforme você pega O smartphone Ele vai dizer Por exemplo Ele está Release Se eu pegar o smartphone Ele vai dizer Vai marcar aqui Working Beleza? Está escrito aqui Working Porque eu estou segurando ele Quando eu solto Como teve uma vibração Aqui na mesa Ele deu essa bugada Aqui Mas tudo bem Beleza? Basicamente é isso O Grip Sensor Aqui nesse Black Ele vai deixar aí A tela toda preta Para ver se tem Algum outro tipo De problema na tela Você clica aqui Ele volta ao normal Você clicando aqui No botãozinho de Power Esses próximos três aqui O How I See O MST Test E o MLC Eu não mexi nesses três Eu não sei exatamente O que é Então O Loop Back É para você testar O seu microfone Por exemplo Eu clicar aqui Start Aí eu vou falando E ele está repetindo Segundo o microfone E o terceiro Microfone Clica aqui em Stop Ele finaliza E dá um exit Você testa aí Os três microfones Que tem No seu smartphone A versão Aqui ele vai dar A versão O modelo Do meu aparelho E algumas outras informações E por último Aqui para fechar Esse Toph Camera Test Ele faz um teste Da sua câmera Câmera de Time of Flight Que é a câmera No caso aqui Do Galaxy S20 Ultra Essa camerazinha Daqui de baixo Está um pouquinho Sujinha aqui Não repara não Mas essa camerazinha Daqui de baixo Ele vai fazer Esse teste Basicamente é isso Então esse é o menu Secreto aí Do seu smartphone Da Samsung Se você gostou Desse vídeo Deixa um likezão aí Se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Ativa o sininho Para você receber notificação Dos próximos vídeos E se você assistiu Esse vídeo Até o final Vou deixar aqui A palavra-chave Para você dizer Aqui embaixo Que é Pé de pano Você lembra Do cavalinho Lá do pica-pau Então ele É a palavra-chave De hoje A palavra-chave Desse vídeo Aqui para você Que assistiu Esse vídeo Até o final Então Pé de pano É só você escrever Embaixo nos comentários Que eu vou saber Que você assistiu E vou deixar um coraçãozinho Aí vou deixar um comentário Respondendo o seu comentário Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou ficando por aqui Grande abraço Até o próximo vídeo E tchau E tchau